J.K. Games Aloha meu povo, aloha novamente a todos e todas, muito bem, bora lá né então para mais uma review, análise né, ou alguma coisa que era parecer parecida com isso daí de mais um jogo aí da série Far Cry, que meio né, que a gente questiona por que da existência desse Far Cry, será que ele conseguiu revigorar, melhorar essa série né, essa saga do Far Cry que está extremamente saturada e repetitiva? Bom, a nossa querida amiga mídia especializada falou que não, que ele não melhora em porra nenhuma, que ele continua a mesma porcaria de sempre e deu notas baixas né, para esse carinha ali Será que isso é verdade? Será que realmente não vale a pena desperdiçar o meu tempo e o meu dinheiro com um Far Cry 6? Sem mais enrolação, sem mais delongas senhoras e senhores, bora lá Far Cry 6 É um jogo de tiro em primeira pessoa, PvE, single player, mas... Ó, esse aí já é um Porsche, né, eu acho, sei lá, uma Ferrari Lançado em 2021 pela, obviamente, senhorita Ubisoft Maravilhosa, né, todo mundo ama Ubisoft, só que não Qual que é então a história de Far Cry 6? Bom, você vai controlar no personagem chamado Dani, tanto faz Dani homem quanto Dani mulher, você tem essa opção para escolher ali no começo Você não edita a aparência do seu Dani ou então da sua Dani, mas isso também não interfere em porcaria nenhuma Mas o que que acontece aqui então? Você está em uma cidade aqui, inspirada em Cuba, né, uma província, um país não sei aqui, chamada de Iara Esta Iara então está sendo dominada por um ditador malvado Sanguinário comunistinha chamado de Anton Castillo Que junto com o seu filho ali, o Diego, eles estão fazendo muitas maldades com as pessoas aqui Até porque eles são ditadores malvados, né? E a Iara aqui, ela tem, ela é uma cidade, uma província ali, que ela referência na produção, né, de tabaco E aí então veio uns cientistas muito dos malucos e conseguiram achar ali que se juntasse o tabaco junto com a substância química que esses cientistas criaram Eles então criaram ali a substância, né, que cura o câncer Estão meio que escravizando as pessoas aqui, forçando as pessoas a trabalharem, né, nessa produção ali, dessa substância que cura o câncer, né Só que aquele composto químico que se mistura com o tabaco, quando a pessoa fica em contato com ele muito tempo, a pessoa acaba morrendo E por isso as pessoas começaram, obviamente, a se revoltar, começaram a revolucionar E lá está você, né, Dani, ou a Dani, né, o teu personagem ali, que você vai se juntar com os rebeldes para acabar com o regime totalitário sanguinário de Anton Castillo Nossa senhora, que história muito boa, hein, seu J.K Parece a mesma história do 4, parece a mesma história do 5 E é, realmente a Ubisoft aí está bem complicada em relação à criatividade, à inovação principalmente, tá Obviamente, a história do jogo, ela é boa, seu J.K? Não, obviamente não vai ser aquela história em que você vai se sentir motivado a querer jogar esse jogo Ou a querer comprar, né, esse jogo aqui Em nenhum aspecto, tá, do seu enredo em si Até porque aquele típico enredo que pra gente, né, que já jogou outros jogos ali da série Ele já sabe muito bem como que isso vai terminar ou então do que vai acontecer E é aqui, realmente, também o que o rumo da história se segue A mesma coisa dos outros, né, aí está complicado, né, senhorita Ubisoft Vamos virar a página aí, né, vamos buscar umas novas ideias Vamos buscar aí novos modos de enredo porque está difícil Uma única parte boa do enredo aqui que a gente pode colocar é com relação aos personagens que você tem aqui São bastante personagens apresentados aqui durante a campanha do jogo Porque você vai ter uma espécie ali de conquista dos territórios Que eu já já vou falar na parte da jogabilidade E aí cada desses territórios vão ter uns personagens ali no qual você vai ter que recrutar eles para tal rebeldia Parecerem os rebeldes da revolução E aí, então, a interação entre esses personagens é até que de certa forma legal É legal você ver a interação deles, né, enquanto que o enredo principal é jogado ali para o escanteio Mas, porém, contudo, com toda via, tem que ter um porém, né, com relação a essa interação dos personagens É que, tipo assim, toda vez que você vai nos territórios de cada desses personagens ali Quando você vai interagir com eles pela primeira vez, é sempre a mesma coisa Os personagens ali, eles não têm confiança em você, obviamente Porque você chegou lá de paraquedas querendo recrutar eles para a tal revolução E aí, então, né, você meio que faz uma coisinha ou outra, né Você se mostra o fodão E aí, nossa, você já é da família Você já ganhou a confiança de todos eles E isso, né, é em todos eles, é assim Você realmente se questiona da criatividade Ou então do limite, né, da inovação Do que o pessoal da Ubisoft ali tenta criar com o enredo dos jogos aqui Ai, meu Deus, aí tá, beleza Em questão ali da duração do modo campanha Ele vai girar em torno de umas 5 horas ou 8 horas Se eu não me engano ali, né Que isso vai afetar muito na parte da gameplay Que eu já já vou falar aqui para vocês Mas a nota para a história aqui do Far Cry 6 Obviamente vai ter que ser aquela notinha muito baixa, né Mas eu vou ser bonzinho Eu vou dar a nota 4, né, para o enredo aqui do jogo Por mais que eles trouxeram ali também Um ator de Hollywood Um ator consagrado Que fez ali o Gus do Breaking Bad Que eu não lembro o nome dele ali Acho que eu vou estar deixando o nome dele aí agora Mas que aqui, sim Por mais que o personagem seja genérico, estereotipado Aquelas coisas assim Ele consegue fazer no papel muito bem Mas isso não adianta e não funciona, tá Porque acho que isso que o pessoal da Ubisoft meio que pensou, né Tipo, pô, a gente vai fazer a mesma história A gente vai fazer um vilão quase que igual dos outros jogos Por que não fazer com alguém famoso, né Para meio que camuflar a nossa falta de criatividade Ou então a nossa preguiça de tentar fazer um enredo decente Que infelizmente não funcionou E que infelizmente, né Tem uma questão aqui também do Far Cry Além também de alguns outros jogos, né Como eu falei, aquele aspecto da bolha Que você tem ali as pessoas que falam que o Far Cry tem que ser assim Porque se não for, não é Far Cry Então as pessoas vão deixar de comprar Far Cry, né O que a empresa pensa também É que é a questão dos vilões, né Desde o Far Cry 3 sempre tem aquela coisa de ser melhor ou então igual ao Vaas, né Que foi o vilão do Far Cry 3 E desde esse Far Cry 3 eles estão tentando fazer isso Estão tentando dar um foco no vilão, né Ou então tentando, né, de certa forma Até porque no 4 o vilão não teve tanto foco assim Mas era um vilão muito bom E aqui você tem um vilão merda Eles dão um foco nesse vilão E que não funciona Então é por isso que tipo assim, né Como eu falei, Ubisoft vira a página, né Não fica nessa de ficar concentrando em fazer um vilão Em fazer um Vaas, né O que seja melhor ou igual ao Vaas, né Puta que pariu Sai dessa, cara Isso está matando o Far Cry até, de certa forma O Far Cry já passou da hora de ter um enredo ali mais original Mais diferenciado que, né Se dissolve desses outros Far Crys ali De tentar fazer um vilão à altura de Vaas, né Chega! Já não deu Vocês tentaram em três jogos outros aqui e não deu Acabou, né Acho que deu pra entender? Então, pela história, obviamente, né Por que da nota 4? Pela história não ser, obviamente, aquelas coisas, né Obviamente, mais um CTRL-C, CTRL-C dos outros jogos Sem inovação Muito genérica Muito estereotipada Muito simples Muito básica A única coisa que é legal aqui Que mereceu essa nota 4 É a interação dos personagens Mas é aquilo, né Quando você vai conhecer os personagens aqui Desses territórios É tudo a mesma coisa, né Toda a mesma interação ali que você vai ter, né Com eles ali E a duração, né Que não chega a ser aquelas coisas Até porque também Se fosse uma duração maior Seria uma tortura, né Pra gente poder acompanhar Essa história chata Sem graça Superficial E mais do mesmo Né, senhorita Upsort? Bora virar a página Bora fazer uma coisa diferente Vamos! Vamos, então, falar logo sobre a sua jogabilidade Como é que, então, está a sua jogabilidade? A espinha dorsal Pra quem jogou os outros Far Crys É a mesma coisa Pra quem não conhece É meio que tipo assim Você vai ter um mapa aberto Você vai ter o objetivo principal Na onde você vai ter que ir lá E poder cumprir Esse objetivo principal Você vai ter objetivos secundários Aqui, que é a ideia de conquistar bases Entregar ali alguns suprimentos Ou coisas assim do tipo E também vai ter outras coisinhas ali Os eventos, né Que você tem aqui do Far Cry Que é uma marca registrada aqui Que tipo assim Você não pode andar na rua Que sempre vai ter algum conflito Sempre vai ter alguma coisa ali Pra você poder fazer Um caminhão pra você roubar Ou coisa assim do tipo Isso eles mantiveram aqui Nesse jogo E qual foi a grande mudança Na gameplay Trazida aqui no Far Cry 6 A que mais se destacou Foi a tal das Ultimates Que agora o seu personagem ali Ele vai ter uma espécie de Ult Que vai ser uma mochila Que ele vai carregar E nessa mochila Ele vai ter diferentes habilidades Diferentes supremas Melhor dizendo ali Que obviamente Conforme você for matando Os inimigos ali Vai carregando essa Ultimates Que inclusive Carrega muito rápido Dependendo ali Do que você for usar Até Fica meio que Sem graça E que essa gameplay Das mochilas ali Obviamente vai funcionar Muito melhor No Coop Foi mais ou menos Acho que por aí Que eles pensaram Porque vai ter mochila de cura Vai ter mochila Para você fazer o ataque Vai ter mochila Para você poder Desativar equipamentos eletrônicos Coisas básicas Coisas simples Coisas que a gente já viu Em outros jogos aqui E funciona aqui No começo é legal O jogo inteiro em si Quando ele é apresentado Ali no começo É legal Inclusive Você tem aquela fatídica Cena Aquela missão Onde você vai ter que Queimar a plantação Aqui no caso De tabaco Que você vai ter que Queimar ali Com o lanche das chamas Escutando Aqui no caso Do Far Cry 6 Aquela musiquinha Que ficou muito popular Ali No La Casa de Papel Aquela Oh Belha tchau Belha tchau Belha tchau 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 Aí você já fica empolgado No começo Falar Pô Nesse jogo aqui Tá legal Aí quando você chega Na metade Até antes Da metade Aqui do jogo Você já percebe Que o jogo Não vai mais pra frente E aí você fica Putz Mesma coisa de sempre Não adianta Não vai mais pra frente E mesmo com essa questão Das ultimates ali Não faz o jogo Ficar mais diferentinho Ou então Mais diversificado Da sua gameplay Em relação aos outros Daqui também Em questão ali também De upgrades Que você tem aqui É inexistente Tá Uma coisa que realmente Já é o ponto negativo Aqui Tá Quando você A gente tinha ali O Far Cry 3 Tudo que você Podia fazer ali De upgrades Envolvia a caça Isso foi sempre Extremamente elogiado No Far Cry Mas conforme o tempo Foi passando Eles foram deixando Essa questão Da caça de lado E principalmente Aqui no 6 Eles já mataram Essa questão Do upgrade Que você tem aqui Pra fazer Porque Na questão assim Do seu personagem Pra aumentar HP Pra você aumentar A stamina Do seu personagem Ou pra ele ter Algum perk Algum status diferentes É somente Pela skin Isso mesmo Né Você dependendo Do conjunto Se você for formar Daquela skin Você vai ter ali Todos os perks Os status Ou então As habilidades Que vai te dar Né Com aquela skin Aumento de vida Ou então Melhoria na caça Coisas assim Do tipo Que era Né Algo que você Fazia um upgrade Antigamente Aqui não Aqui agora É só pela skin Isso é Terrível No meu ponto De vista Outra coisa Também É em relação As armas Certo Você tem ali Uma questão De você poder Fazer os upgrades Das armas Você tem como Mudar ali A munição Das armas Beleza Na parte das armas A gente tem um sistema De upgrade Legal Porém Você adquire As armas Ou pelas Caixas Né Os loot boxes Que você vai ter Aqui no mapa Ou então Vai ter um Um aspecto Aqui Nossa senhora A Ubisoft Quando você Vê isso Aqui Meus amigos Num Far Cry Você vê O desespero Da Ubisoft Tentando Você vê Eles tentam Realmente Colocar algo De novo Mas puta que pariu Eles decidiram Colocar ali Uma espécie De uma vila De um RPG Onde você tem NPCs que vão Te vender armas NPCs que vão Te fazer Algumas coisas Inúteis Como por exemplo A briga Do galo Aqui Na jogabilidade Ela é inútil Em relação Ao teu personagem Porque você não Ganha nada Pro seu personagem Ali Ele é somente Um minigame Que vai ter Aqui no jogo Que foi realmente De certa forma Bem elogiado Até E realmente É legal A briga do galo Aqui Apesar de que Vai ter algumas Pessoas que não Vão gostar Por ser Briga de galo É legal As referências Também que eles Colocaram Em alguns outros Jogos de luta Enfim Mas isso não agrega Em nada Com o personagem E aí você vai ter Tipo assim Você vai ter Três áreas Onde você vai poder Capturar Aqui no mapa do jogo Que eu já já Vou falar aqui pra vocês E nessas três áreas Você vai poder Montar três tendas Aliás duas tendas Aqui que você pode Construir Tendas essas Que vendem Armas Que vendem Coisas de caça Coisas de pescaria Localização Nessas pescarias Em relação a caça Em relação a pescaria Essas coisas aqui Que você tem pra fazer No jogo É um negócio Ridículo Porque É tipo assim Quando você caça Um bicho Um animal Você não aproveita Mais nada do bicho A não ser A carne A pele do bicho Ali A carne Que você tem Ali do bicho Para você poder vender Você troca Por negócios As moedas Vamos dizer assim Para você poder fazer Upgrade Nas tendas Ou então Para você poder fazer Um upgrade Na arma Ali É só isso É só isso Que você tem Para fazer Na caça E também Na pescaria Trocar Por você fazer Moedas Ali Que são No caso Plásticos Duráveis Ou então Circuitos Industriais Ali Que você tem Aqui São várias Moedas Ali Que conforme A necessidade Conforme Também A raridade Desses itens Ali Você vai fazer Upgrades Para as armas Também De certa forma Conforme mais raros Conforme melhor Vai ser upgrade Vai exigir melhor Dessas Moedas Digamos assim Mais raras E aí você tem Tenda de caça Tenda de pesca Que já é inútil Que está morto E os caras Fizeram isso aqui Para o jogo Para tentar De certa forma Sei lá Te motivar A querer pescar Para você já ver A localização De onde está Um peixe Muito raro Para você poder Pescar Para tipo Nada Para trocar Por plástico Meu Deus do céu Mas é claro Além também Você tem aqui Aquela questão De você poder Fazer comida Também De certa forma Melhor aproveitado Não Por que E assim galera Quando você chega Na metade Dessse jogo Quando você já Pegar armas Muito OP Nesse jogo Ou quando você Faz o upgrade No máximo O que não é Difícil De fazer aqui O jogo Simplesmente Assim É um Passinho No parque Você simplesmente Atira em tudo Que se move Morre tudo Com um tiro Ou então Você já se Vai avançando Com os caras Sem medo Porque você Fica muito Forte Aqui nesse jogo Muito rápido E muito fácil Principalmente Para o pessoalzinho Que faz a exploração Do mapa Primeiro Antes de fazer Fazer as missões Principais O que obviamente Deixa a progressão Do jogo Muito fácil E as vezes Até como falei Já chega na metade E você já fica Até meio que Desmotivado Porque tudo Fica muito mais fácil Agora sim Com relação As missões Principais Aqui como eu falei Você vai ter aqui Três áreas Se eu não me engano Até quatro áreas Que você tem aqui No jogo Que você vai ter que ir Até uma Safe house Dessa área Para você poder Conversar com os NPCs Que você tem Aqui nessa área Que daí eles vão Liberar essa Safe house Para você Como eu falei Que é essa Maravilhosa Vila de RPG E é somente Nessas áreas Por exemplo Que você vai liberar Um aliado novo Ou então Um amigo No caso No Far Cry Tem isso De você Invocar um aliado NPC Para te ajudar Aqui no caso Do Far Cry 5 O que era mais Utilizado ali Era os animais E aqui só tem Animais aliados O que de certa forma É legal Mas também Ali você não consegue Mais recrutar Soldados Como era no Far Cry 5 Não sei se você Via isso Como o lado positivo Do Far Cry 5 Ou o que seja Mas assim A gente tinha O Far Cry 5 Falando do 5 Você tinha aquela Questão de você Fazer as missões Secundárias no mapa Para você poder Preencher uma barra Por exemplo De fúria De quem liderava Aquela área Do Far Cry 5 Aqui não Aqui você só tem A missão principal Para você poder fazer Que já é liberado Você não precisa Fazer mais nada É só chegar lá Fazer e pronto Acabou Você é obrigado A fazer as secundárias Não Você faz se você quiser Infelizmente É sim Cara Eu não sei O que passou Na cabeça Na cabeça Desses caras Eles fizeram Essa questão Bem legal Bem interessante No Far Cry 5 Que era justamente De você poder Explorar melhor A mecânica do jogo Do que apresenta No jogo Das missões secundárias Da coisa que você tem Que fazer no jogo E aqui não Aqui eles voltaram Retrocederam ali Para ser um Far Cry 4 Ou um Far Cry 3 Para você poder fazer Essa questão Da progressão da história Da progressão do jogo E também tudo mais Foi um downgrade Que eles fizeram Aqui no Far Cry 6 Que eles sabem Fazer isso muito bem E agora Além dos gráficos Fazendo o tal Do downgrade Eles são especialistas Nisso Eles fizeram um downgrade Agora na jogabilidade Maravilha Né Ubisoft Agora cara A mecânica Nossa senhora Tem aqui O melee Que é o ataque Corpo a corpo Aqui do jogo Eu não sei o porquê Tá Quando você dá O comando do melee O personagem demora 5 segundos Você vê que Ele se recolhe Ali até De certa forma Para dar o melee Só que ele demora Uns 5 segundos Ali para ele poder Puxar a faca E dar o melee Eu não sei o porquê Mas isso Frustra bastante Aqui no jogo Principalmente Se você está muito Acostumado A dar esses ataques Corpo a corpo O que é ruim Também aqui De certa forma É a mecânica Ali do jogo Se você jogar Ele muito rápido Muito frenético Ele não responde O que eu estou falando Se por exemplo Você está Num combate Ali Você dá Um comando De pular Para frente Ali do inimigo Trocar de arma E atirar Alguma coisa Ele vai travar Ou ele vai travar Na hora de você Trocar a arma Ou vai Travar na hora De você atirar Com a arma E isso acontece Muito Principalmente Ali nos combates Obviamente Como falei No frenético Ali Ou então Ele vai travar No comando De você pular De você andar Eu não sei O porquê Que esse caralho Desse jogo Faz isso Ele quer Que parece Que você siga No ritmo Do jogo O ritmo Um pouco Mais mediano Mais lento Não sei O que que acontece É triste Lamentável O senhorita Ubisoft O que fizeram Com esse Far Cry 6 Aqui E a nota Então Para eu ser Também um pouco Bonzinho Aqui Com o Far Cry 6 É a nota 5 Da sua jogabilidade Meu senhor Amado Uma jogabilidade Extremamente reciclada Dos outros Far Cry Ali Então não vale a pena Você comprar esse Far Cry 6 De longe Em termos de enredo E em termos de jogabilidade Também Ele é o mais inovador Então é o melhor De toda a saga Como alguns Especialistas Os jornalistas Especialistas Em games Ali falaram De longe Disso Inclusive Até um ali Falou que O vilão Aqui O Anton Castillo É o melhor Trazido Da saga De todos os tempos O que é Balela Como deu para perceber Uma jogabilidade Que tem esse problema Ali da sua mecânica Por tentar Ser Ele é um jogo Frenético Mas o jogo Parece que te impede De ser Frenético Aqui A jogabilidade Ali também Que ela é muito Simples Ela fez um Downgrade Na jogabilidade Em relação Ao 5 Ali Que é só você Seguir no modo Campanha E é isso Se você quiser Se você quiser Fazer também A exploração Do jogo Ali também Nas secundárias Ali também Fica por sua Própria conta Ali Até porque O sistema De progressão Aqui do jogo É uma coisa Muito fácil É uma coisa Muito simples Aqui Infelizmente Ao invés De motivar O cara Mais vai Desmotivá-lo Do que O contrário E quando você Termina As missões Aqui do jogo Ele vai ter Uma espécie De um endgame Que é o que? Olha só Se preparem Sabe a base militar Que você As vezes Deu uma dura Ali Demorou Para você Capturar As vezes Então Você vai ter Que capturar De novo Porque isso Que é o endgame Do jogo As bases Ali Elas vão Sempre trocando As bases Para você Poder capturar De novo Para você Ter recompensas Num black market Que você tem aqui Que vai ter um estoque Que vai Trocando Conforme o dia Ou conforme a semana Ali Não sei Também Mais uma vez Não sei Se você Se sentir motivado A querer Continuar Num endgame Assim Beleza Cada um É cada um Mas Não Não Vale a pena Você desperdiçar O seu tempo E seu dinheiro Com o Far Cry 6 Infelizmente O Far Cry 6 É o pior De toda a saga Ao invés De ser O melhor De acordo Com o que Algumas mídias Especializadas Falou Então vamos Aos seus gráficos Como é que está Os gráficos Aqui do jogo Seu JK A Ubisoft Maravilhosa Como sempre Faz os seus Portes Maravilhosos Os seus jogos Para o PC O que resulta Em uma experiência Bastante frustrante Também Com os gráficos O meu Por exemplo Deu problema Que se eu ativar As texturas Em HD Desse jogo Em um certo momento Inexplicavelmente Ele começa a perder Performance Ele simplesmente Vai de 60 Às vezes Até 80 90 quadros Por segundo Ele cai pra 5 E ele fica Não tem o que Você fazer Nesse jogo A não ser Reiniciar ele E desativar Obviamente Esse pacote De texturas Em HD Não sei Por que Isso acontece Mas além disso Muitos problemas De performance Que esse jogo Aqui tem Algumas texturas Aqui também Não são aquelas Coisas Mais aquele Mais uma vez Umas texturas Recicladas De outros Far Cry Principalmente Dos 5 Mas obviamente Em termos de Ambientação Essas coisas Assim Que é baseado Ali na Uma cidade De Cuba Nisso eles fizeram Muito bem Está muito bem Feito Muito bem Representado Mas tudo isso Tem o seu peso Meio que Inexplicável Não é uma performance Estável aqui E tem uma coisa Curiosa que acontece Nesse jogo Aqui cara Se você botar Os gráficos No low Naqueles gráficos Batatas O jogo Ele fica lá Nos seus 50 60 quadros Por segundo Vamos supor Se você bota No talo Ele continua Com 50 60 quadros Por segundo Por que Como eu falei O port Da Ubisoft Maravilhoso Que eles fazem Para o PC Sendo bonzinho Então mais uma vez Eu vou dar a nota Aqui 8 para os gráficos Aqui do jogo O problema de performance Que frustra Bastante A pessoinha De querer jogar Esse jogo Aqui também Mas não há de se negar De que as texturas Desse jogo Estão até que sim Bem feitas Apesar de que Algumas São recicladas E também Não são muito Relevantes Ou não são muito Bem feitas Mas em questão De amigatação Ali tudo mais É tudo muito bem feito A questão da iluminação Aqui também É muito bem feita Todo esse Aspecto geral De certa forma Sim é muito bem feito Sim é muito bonito Então anota 8 Aqui para os gráficos Aqui do Far Cry 6 Como é que então Está a sua parte sonora Seu JK Grandesíssimo Destaque Maravilhosamente Pela sua dublagem Em português Do Brasil Apesar de não ser Aquelas coisas Assim Profissional É uma dublagem Sim muito bem feita Tá Você tem algumas vozes Ou outras ali De dubladores profissionais Aqui meio que perdidos Entre NPCs Não sei porquê Os caras colocam Dubladores profissionais Para dublar um NPC Whatever Ali né cara Meu Deus do céu E aí na sua parte Da sonoplastia Ok Mesma coisa ali né Aquela sonoplastia Típica de um jogo Triple A E na sua parte ali Da música né Da sua trilha sonora Ali As músicas do carro Que você tem ali Até uma curiosidade Bacana Aqui que eles colocaram Que não vai também Justificar Esse jogo ser bom Que o teu personagem Ou Dani Ou então a Dani Ele canta As vezes algumas músicas Junto ali Quando o rádio Tá ligado Aí é um momento De empolgação ali Ele fica até se mexendo Assim no volante Ali é legal Bacana Até de certa forma São musiquinhas ali também Que algumas pessoas Conhecem Que acaba cantando junto Né Enfim É ótimo Quando você for fazer stream Para a sua parte sonora É a única aqui Que vai receber a nota 10 Por estar muito bem feita Por ter a sua dublagem Em português do Brasil Também muito bem feita Da sua parte também Na sonoplastia Trilha sonora Tudo muito bem feita Tudo muito ok Nada aqui se complementar E também nada muito Aqui se elogiar E a nota final De Far Cry 6 Vai ser 6.75 Um jogo realmente Bem fraco Muito medíocre Longe de ser O melhor da franquia Do Far Cry 6 Infelizmente Tá O enredo Desse jogo É mais uma reciclagem Ali do ditador malvado Que está escravizando A sua população E você Tem que se aliar Aos rebeldes Para acabar Com esse ditador malvado Aqui eles fazem isso De novo Só que A única coisa que salva Aqui do enredo É a interação Entre os personagens Que você vai conhecendo Aqui durante A sua jornada Né Rumo A liberdade Né Infelizmente Também a história Ali Ela não vai se aprofundar Muito mais além disso No seu enredo principal Ele só vai Meio que mostrar Um pouco ali Do Anton Castillo Fazendo as suas maldades Que por mais Que seja ali Interpretado Por um ator Ali Mega Ultra Focke Fudido Que foi o cara Ali do Gus Do Breaking Bad Infelizmente Isso não adiantou Um vilão aqui Muito fraco Muito genérico E muito estereotipado E que Infelizmente Aqui também Já demonstra Muito do tipo Pô Desde o 3 Eles estão querendo fazer O foco De um vilão Megalamaniaco Um vilão Que seja A altura do Vaz Né Que seja Tão louco Ou então Tão fudido Quanto ele Mas cara Já tentaram isso Tantas vezes Já deu Né Eu acho que vocês Se não perceberam ainda Pelo amor de Deus Né Já tá na hora De começar A planejar Uma história Muito mais original Aqui por Far Cry Né Já tá na hora De virar A página aqui Do Far Cry Na questão Do enredo Tá A série está pedindo isso Por mais que Infelizmente Né Tem aquela Aquela questão Da bolha ali Né Das pessoas Meio que Vieram falar Que não Se fazerem isso Não vai ser mais Far Cry Que não sei o que Já deu Né Já comprovou Isso aqui No sé Se que Precisa ser feito Isso Até De certa forma Só jogabilidade Também Tá Por mais que ele tenha Aquela questão Das ultimates Que você tem aqui Pra você poder Tá uma brincada Aqui de certa forma É só ali Uma cerejinha A mais Só que eles colocaram Ali no bolo E só Nada que seja Inovador Nada que se Justifique Né Um Far Cry 6 Aqui no caso Infelizmente Os caras São muito bons Em fazer Downgrade Nos gráficos Eles fizeram Também Downgrade Aqui na sua Jogabilidade Ao invés De fazerem Uma jogabilidade Parecida ali Com 5 Então um pouco Mais aprofundada Colocando mais Áreas também Pra você poder Conquistar ali Tudo mais Não Você só tem Três áreas Aqui pra você Poder fazer Aqui no jogo Onde você Conquista Ela somente Fazia no modo Campanha Sem nenhum Outro critério Como era No Far Cry 5 Onde você Fazia Ali As objetivos Secundários Você também Tinha que ir lá Fazer as conquistas Das torres de rádio E tudo mais Coisa que aqui Também não tem Né Essas conquistas De torres de rádio Ali Pra você poder Escalar E tudo mais Da mesma forma Ali do enredo Da história Aqui do Far Cry 6 A jogabilidade Também Necessita De uma revigorada Necessita De originalidade Ou então Necessita De algo Que realmente Vai além Do que foi Apresentado Aqui na saga Do Far Cry Que isso já Cansou Está cansando As pessoas Até de certa forma Né Depois desse Far Cry 6 Aí horrível Gráficos muito bons Porém a performance Aqui é deplorável Inclusive Dá aquela certa Raiva Né Em alguns momentos Aqui A sua parte sonora Aqui Né Dublada em português Do Brasil Felizmente Tá E nas outras questões Aqui na sua parte sonora Também Típica de jogo AAA Muito bem Feita E muito Bem Construída Muito bem É localizada Ali também As músicas Ali até De certa forma A dublagem Ali também Eles meio Que mesclam Ali o espanhol Com o português No caso da dublagem Portuguesa Aqui do Brasil Enfim Então Infelizmente Não meus amigos Não comprem O Far Cry 6 Ele é sim O pior De toda a saga Ao meu ver O que eu considero O melhor Realmente Até de certa forma É o 5 Por mais que Ele possa parecer Mais do mesmo Do que do 4 Ali Com algumas outras melhorias Em relação As melhorias Que o 5 Trouxe Em relação Ao 4 É muito melhor Do que A melhorias Melhorias Do 6 Trouxe em relação Ao 5 Então é isso aí Valeu galera Em tese É mané É nozes